Ai, que noite tão serena Vejo estrelas a brilhar Sai o marinheiro à cena Vai deitar o barco ao mar Vai deitar o barco ao ar Vai deitar o barco ao rio Ai, que noite tão serena Sem haver calor nem frio Ó luar da meia-noite Não digas à minha amada Que me encontraste na rua Às quatro da madrugada Ai, que noite tão serena Vejo estrelas a brilhar Sai o marinheiro à cena Vai deitar o barco ao mar Vai deitar o barco ao mar Vai deitar o barco ao rio Ai, que noite tão serena Sem haver calor nem frio Vai deitar o barco ao mar Ai, que noite tão serena Sai o marinheiro ao mar Ai, que noite tão serena Ai, que noite tão serena Ai, que noite tão serena E aí, que noite tão serena